Ah! Ah! Tchaca! Tchaca, vamos dançar! Capitão Tchaca, o governo está vazio! Não é por rir, cabeça de bagre! Traga a mulher e chame os homens! Homem! Vou te pegar, essa é a galera do avião! Se ligue agora nessa nova onda! Somos piratas, o gai da macacão! Vou na verdade, cumprindo a dada do meu capitão! Capitão Tchaca, vem dançando com a galera! Nessa aventura que é pura emoção! Olha a onda! Onda, onda, olha a onda! Vai te molhar, vai te banhar, vai sacudir, vai avalar! Molhou o seu rostinho, molhou a barriguinha, molhou o seu pezinho! Molhou todo o copinho, deixa que eu vou te chugar Molhou o seu gostinho, molhou a barriquinha Molhou o seu pezinho, molhou todo o copinho, deixa que eu vou te chugar Balança pra lá, balança pra cá, sacudiu, tremeu, é, mas é parar Balança pra lá, balança pra cá, sacudiu, tremeu, é, mas é parar O capitão andou, o mar hoje eu sou senhor O capitão andou, o mar hoje eu sou senhor Andou na prancha, cuidado que o tubar não vai te pegar Andou na prancha, cuidado que o tubar não vai te pegar Andou na prancha, cuidado que o tubar não vai te pegar Andou na pancha Cuidado o tubarão vai te pegar Onda, onda, olha a onda 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 Vou te pegar Essa é a galera do avião Se ligue agora nessa nova onda Sou homem pirata, julguei minha vacação Vou navegar Cumprindo a dor dentro do meu capitão Capitão te acabei dançando com a galera Nessa aventura que é pura emoção Olha a onda Onda, onda, 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 olha a onda Vai te molhar, vai te banhar Vai sacudir, vai abalar Vai te molhar, vai te banhar Vai sacudir, vai abalar Olhou o seu gostinho Olhou a barriguinha Molhou o seu pezinho Molhou todo o copinho Deixa que eu vou te julgar Molhou o seu gostinho Molhou a barriguinha Molhou o seu pezinho Molhou todo o copinho Deixa que eu vou te julgar Balança pra lá Balança pra lá Balança pra cá Sacudiu, tremeu É, me separa Balança pra lá Balança pra cá Sacudiu, tremeu É, me separa O capitão mandou Andou na prancha Cuidado do bar não vai te pegar Andou na prancha Cuidado do bar não vai te pegar Andou na prancha Cuidado do bar não vai te pegar Andou na prancha Cuidado do bar não vai te pegar Onda, onda, olha a onda Onda, onda, olha a onda Onda, onda, olha a onda Onda, onda, olha a onda